Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós temos muitas coisas para falar hoje com vocês, o Brasil está bombando com muita coisa acontecendo e a gente vai ter um papo sobre tudo, que Lula vai ter grandes derrotas no começo desse ano, grandes derrotas. Então o que acontece? Para que Lula seja impeachment, nós precisamos mais pedidos de impeachment e uma coisa que as pessoas não estão entendendo ainda é o seguinte, o poder da Globo. Eu sei que você ouviu milhares de vezes, mais uma vez, canais de direita do YouTube dizendo para você que a Globo acabou, agora a Globo fecha, a Globo já era, a Globo faliu, a Globo acabou de novo, mas a Globo agora acaba, o Globo faliu, Globo não vai falir, Globo não vai acabar, Globo continua super poderosa e a Globo continua enganando uma porrada de gente no Brasil. O que que acontece? Para o Lula ser impeachment, a Globo vai ter que ir para cima do Lula, se a Globo não for para cima do Lula, Lula não será impeachment. Cara, é bem simples assim, porque a Globo, ela tem o poder da manipulação. Eu sei que vocês não querem ver isso, vocês acreditam no Nárnia e acreditam que ninguém mais assiste Globo, que está todo mundo agora na internet. Isso é mentira, pessoal. O povo brasileiro continua assistindo o Plim Plim e se a Globo se voltar contra o Lula, ele cai. Se a Globo não se voltar contra o Lula, ele não cai. Assim vai acontecer. E você verá, é só você observar a Globo. Se a Globo começar a botar o canhão para o Lula, o que que acontece? Fábio, qual o processo político? Bom, cagada Lula já fez. Crime, certamente, aí tem vários questionamentos no sistema de pedalada. Vários. Rombos, pedaladas. Então já tem como você ver que crime aconteceu. Você precisa dos deputados começarem o processo de impeachment, mas você precisa do povo. Mas não o bolsonarista. Você precisa da direita limpinha. Você precisa daquele pessoal que votou para o Lula e já não gosta mais do Lula. Por exemplo, no Nordeste, muitas pessoas que votaram para o Lula não querem mais saber do Lula. Imagina você que votou no Lula na Esperança da Bolsa Família e tiraram 3,7 milhões de Bolsa Família. De 3,7 famílias. Então o que acontece? O cara já não quer mais saber do Lula. Agora começou um fake news aí. Eu falei para você que era fake news. O negócio, a própria revista Oeste, botando fake news, dizendo que Bolsonaro tinha ajudado os pastores e tal. Aquilo ali foi um fake news. Mas aquilo ali levantou os evangélicos contra o Lula também. Olha aí. Então você já tem esse ponto. Agora, nós precisamos da Globo, infelizmente, abrir a mente do pessoal do sistema. Essas pessoas, se a Globo começa a falar mal do Lula, se a Globo começa a atacar o Lula, o Lula será impeachmado. Até então ele não será impeachmado. Você verá isso. E se a Globo não se voltar contra ele, não vai ter impeachment. Aí a gente vai ter que impeachmá-lo nas eleições de 2026. É isso que vai acontecer. Observe. Porque quando a Globo começar a falar as cagadas do Lula, aí as pessoas vão começar a abrir a mente. Porque tem gente que só assiste Globo. Vão abrir a mente. Essas pessoas vão começar a fazer protestos. Aí é onde acontece o impeachment. É uma bola de neve que tem que ter a participação da Globo. Você pode reparar. Todos os impeachment têm a participação da Globo. Todas as grandes coisas que aconteceram para o bem ou para o mal, ela tem a participação da Globo. Então a gente precisa entender isso. Precisamos conhecer os nossos inimigos. A Globo é gigantesca. Então coloca isso na sua cabeça. Observe a Globo. E você vai falar. Mas por que a Globo não está indo para cima do Lula? Se a Globo não gosta do Lula. Mas a Globo é a mídia do Lula. Não, cara. A Globo não gosta do Lula. A Globo, ela prefere o Alckmin do que o Lula. Isso aí todo mundo sabe. Mas nós temos um grande problema. O problema é o dia 8. O dia 8 é o grande problema. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não larga o dia 8. O Lula não larga o dia 8. E a Globo não larga o dia 8. O dia 8 é o que realmente está segurando a direita brasileira. O dia 8 é o que amarrou a direita brasileira. O dia 8 foi o maior tiro no pé da direita brasileira. Então esse que é o problema. Porque qualquer coisa eles dizem que a culpa é nossa. É o dia 8. Entendeu? Mas você vai entender isso. Observe a Globo e você verá se o Lula será ou não impeachmado. Tem o apoio da Globo? Não será. Entendo o que eu estou dizendo para você. Ah, Fábio, não gostei do que você falou. Sei, análise é assim. Análise, ela não é feita para você gostar. Análise, ela é feita para você entender o processo político. Gostando ou não? As pessoas têm que entender. Análise não é desejo. Ah, 1 mais 1 igual a 2. Isso é uma análise, né? 1 mais 1 igual a 2. Ah, eu gostaria que fosse 7. Me desculpa, também gostaria. Mas não dá 7. Você pode botar 1 para cá, você pode botar 1 para lá, você pode botar 1 para cá de novo. Toda vez que você fizer essa conta, vai dar 2. Então, isso é análise, pessoal. Análise é diferente de desejo pessoal. Vamos olhar isso aqui agora. É o lugar símbolo de crimes. A refinaria abriu em Lima, em Pernambuco. Olha isso aqui, peraí, peraí. Vamos botar aqui. Qual o contexto? O Lula volta à cena do crime. Lula voltando à cena do crime. Como eu falei para você, cagada que o Lula faz para ser impeachment, temos. Vamos olhar isso aqui. Isso aqui é a própria CNN. O presidente Lula voltou hoje ao lugar símbolo de crimes. Na refinaria abriu em Lima, em Pernambuco. Não estamos falando só de corrupção, ainda que também fosse um crime associado à refinaria e que acabou interrompendo a construção dela. Abriu em Lima é um símbolo do que podia dar errado em matéria de investimento, seleção de objetivos, parcerias equivocadas com regimes como o da Venezuela. Custou criminosamente caro para a Petrobras. Ao voltar ao local símbolo de um crime, Lula disse hoje que a Petrobras teria sido vítima de uma mancomunação, palavra dele, do governo americano com juízes e procuradores da Lava Jato, quando, na verdade, foi vitimada por uma política irresponsável, a do PT e partidos aliados, que tornou a maior estatal brasileira numa das empresas mais endividadas do mundo, causando imenso prejuízo aos seus acionistas, que se viram vítimas de um crime. A Petrobras acabou tendo de assinar um acordo bilionário com a justiça americana para encerrar investigações de corrupção na empresa. Discursando hoje nesse local símbolo, Lula tratou de inverter os valores e transformar a Abriu e Lima num símbolo de reinvestimento, em linha com um tipo de política pública de resultados desastrosos para a empresa e o país. Política pública baseada na velha indústria e no peso estatal. E Lula não esqueceu, nem aprendeu. Lula não esqueceu e nem aprendeu. O Lula, ele tem o primeiro governo do Lula, você tem o primeiro governo do Lula que ele herdou uma bênção, aí você tem o terceiro governo do Lula agora, em 2023, ele herdou uma bênção do Bolsonaro, aí você tem o segundo governo do Lula que começou a cagar tudo, e você tem o governo agora do Lula em 2024, eu falei para você que agora virou, porque agora o Lula ele é o responsável, porque ano passado ele culpou o Bolsonaro por tudo de errado e pegou todas as bênçãos e elogios para ele. 2024 está na mão do Lula. E o Lula ele continua a fazer tudo que é errado. Tudo que ele fez de errado no passado, ele está fazendo de errado agora. Então, por exemplo, erros do Lula são muito simples. Cara, eu não sei se você sabe disso, mas quando você olha a polícia, existem vários bandidos que a polícia prende e às vezes a polícia ia prender e o cara corre. Mas aquele bandido conhecido, o policial, ele na sua sabedoria, o que o policial fala? O policial fala assim, cara, nem precisa correr atrás desse cara. Por quê? Porque amanhã ele vai fazer a mesma coisa e nós iremos prendê-lo pelo mesmo crime. A minha avó dizia, né? Galinha de casa não se corre atrás. Quando eu fazia besteira e minha avó queria rasgar o couro em mim, né? Rapaz, tinha um pé de goiaba na casa da minha avó, que eu vou dizer pra você que pé de goiaba dá desgraça. Eu queria cortar aquela árvore de qualquer jeito, porque como que eu levei coça com aquele pé de goiaba? E aí, quando eu fazia besteira, né? Eu corria. Mas aí minha avó sempre falava, galinha de casa não se corre atrás, né? Sempre vai ter que voltar pra dormir em casa. E aí entrava no couro. Cara, o bandido, ele sempre volta à cena do crime. Isso aqui é fato. Ele sempre volta. Então é claro que ele vai cometer os mesmos erros que sempre cometeu. É claro que ele vai fazer as mesmas barbáries que ele sempre fez. Isso aqui é incontestável. Todo mundo sabe disso. E ele já vem fazendo. Já vem fazendo. Então o que acontece? O Lula, ele tá perdendo toda a popularidade. Eu falei pra você que a maioria das pessoas que votaram no Lula não gostavam do Lula. Mas votaram no Lula. Agora eles começam a rejeitá-lo. Porque ele mentiu. Mentiu para os cristãos. Mentiu, né? Para os evangélicos. Mentiu para o pessoal que... Ah, se você fizer até 5 mil reais, você não vai pagar imposto. Mentira! Pessoas com até dois salários mínimos estão pagando imposto. Ou seja, mentiu. Tudo que Lula fez foi mentir. Eu falei pra você. E, claro, ele vai voltar à cena do crime sempre. E vai continuar fazendo as mesmas coisas erradas que fez. Lula não aprende. Muitas pessoas dizem que macaco velho, ele não aprende novos truques. Então ele continua fazendo as mesmas coisas. Mas é verdade. Galinha de casa não se corre atrás. O Lula, ele vai voltar à cena do crime. E vai continuar fazendo as cagadas que ele sempre fez. E você verá. Isso aqui são fatos que você vai botar. Aqui o Lula. Eu botei a fala da CNN sobre o Lula. E aqui a fala do... Prepara-se para vomitar, né? Momento de vômito. Porque eu deixei a presidência da República. Eu tive as contas dos meus oito anos de governo aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia contra Petrobras. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República deste país. Tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes deste país, alguns procuradores deste país, coordenados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Rapaz, esse é a marca de um bandido, é a marca de um ditador, é a marca de um covarde. Ele nunca é culpa dele. Nunca é culpa dele. A esposa morreu por causa da Lava Jato. Não porque ele roubou para cacete. Não, não foi por causa dele. Não é por causa dele. A Petrobras afundou não por causa dele, que junto com seu desgoverno roubou pra caramba. Não. A culpa é dos Estados Unidos. A culpa é dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é malvadão. Porque os Estados Unidos, eles querem que a empresa seja algo justa, que não tenha corrupção. Então, como os Estados Unidos não querem que a Petrobras esteja envolvida em corrupção, então a culpa é dos Estados Unidos. Porque tem que deixar a corrupção comer solta. Para que o Lula venha a se satisfazer. Conseguir levar a sua marmita para passear para o resto do mundo. Então você vê que é um absurdo. É um absurdo. E cada vez que ele fala isso, essas falas, porque o Lula, você tem que entender que ele está como presidente pela terceira vez, então ele não é nenhum inocente, como o Valdemar falou, que o Lula é experiente. Eu não sei porque as pessoas... Ai, ele fala que não é experiente. Mas o Lula é experiente. Isso aqui é fato, incontestável. O Lula é experiente. E nós precisamos entender isso. O Lula é experiente. Então o Lula, ele está falando para a sua base de extrema esquerda. A extrema esquerda ama o Lula. A extrema esquerda adora o Lula. Só que as pessoas que votaram no Lula, talvez um quarto seja de extrema esquerda. Os outros foram os manipulados pela Globo. Eles não são de extrema esquerda. E essas falas, elas só conseguem alcançar o pessoal de extrema esquerda. Só uma pessoa de extrema esquerda é tão burra para acreditar que a culpa de tudo que acontece de errado no Brasil é os Estados Unidos. Só uma pessoa que tem que ser muito extrema esquerda para acreditar que os Estados Unidos é contra a Petrobras. Por que os Estados Unidos seriam contra a Petrobras? Por quê? Cara, é uma ignorância. É uma coisa assim, absurda. Estados Unidos é o maior produtor de petróleo no mundo. Então os Estados Unidos não querem que a Petrobras produza petróleo? Por quem seria isso? Por quê? Por que seria isso? Então as pessoas, elas vêm caindo nessas narrativas de falas nacionalistas. E eu sempre falei para vocês, cuidado com essa visão nacionalista. Porque você tem um nacionalista de direita e um nacionalista de esquerda. E o nacionalista de esquerda é o que vai sempre vencer nessas batalhas. Então tenha muito cuidado. Ah, que a Petrobras é o nosso orgulho. É Petrobras, é isso. Então o petista colocou na cabeça do povo mais pobre que a Petrobras é o nosso orgulho. Que a Petrobras é tudo de bom. Que a Petrobras é soberania nacional. Cara, a Petrobras é um cabide de emprego. É um banco de roubo. É um depósito de dinheiro de corruptos que eles estão roubando o nosso Brasil. Cara, direto. É isso que é Petrobras. É um lixo. Nos Estados Unidos não existem empresas de petróleo estatal. Não existe. Todas as empresas que lidam com o petróleo nos Estados Unidos, elas são privadas. Por que os Estados Unidos estão indo bem nesse aspecto? Porque são privadas. Então se no Brasil fossem privadas, claramente que o petróleo estaria mais barato. Claramente que teríamos muito mais emprego. Claramente muito mais oportunidade. Cara, a Petrobras seria milhares de vezes melhor se fosse tudo privatizado. Mas não adianta. Por quê? Se você privatiza a Petrobras, então não tem como a extrema esquerda roubar. E não tem como roubar, não dá pra privatizar. Esse que é o ponto. Então a gente precisa colocar isso na cabeça. Então isso aí é um ponto que a gente precisa entender. Galera, é isso aí. A esquerda está com muito medo e a direita está vindo com tudo e com muita força. Deus abençoe todos vocês. Lembrando a vocês que agora todos os dias, às 15 horas, a nossa live das 15 horas, será feita no nosso outro canal, Rompendo as Bolhas, tá bom? Então muda aí pra você assistir nossa live. Aqui nós voltaremos às 6 da manhã. Tendemos fazer mais vídeos possíveis, mas a live de uma hora e pouca será às 15 horas, todos os dias, no outro canal, que é o nosso canal pequeno. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 6 da manhã e também na live do nosso novo canal. Tchau, tchau. Um abração, galera. Um abraço.